Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Meu querido, tudo bem? Voltando mais uma vez com o nosso devocional Palavra de Deus. Hoje eu medito com você em Mateus 21, versículo 12 ao 14, que diz assim E entrou Jesus no templo, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em covil de ladrões, e foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Querido, essa passagem se deu logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho como havia profetizado há centenas de anos atrás o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. E o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado em um jumento, num jumentinho filho de jumenta. Jesus chega em Jerusalém e vai para o templo buscar ao Pai em oração, porque sabia que aquela seria a sua última semana com vida nessa terra, mas ao adentrar naquela casa de oração, o que ele viu ali lhe causou tristeza e muito espanto. Ao invés de pregação e orações, estavam fazendo daquele lugar um grande mercado da fé. Vendiam de tudo, de pombas a bois, tendo como objetivo não a conexão espiritual com Deus, e sim o lado financeiro. Infelizmente, hoje não está muito diferente. Muitos estão focados em quanto esse ou aquele membro vai levar de oferta para o caixa da igreja do que com a alma dele. Muitas que deveriam ser chamadas de casa de oração são, na verdade, mercadores da fé. Vendem lenços, tijolinhos, feijões e por aí vai, brincando com a fé do povo. E faturando com isso, Jesus, antes de morrer, fez questão de deixar claro, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em covil de ladrões. Muitas igrejas estão cometendo algo gravíssimo diante de Deus e do sacrifício de seu filho. Estão deixando a palavra de lado pouco a pouco. Estão dando mais atenção a honrarias para homens ou na hora das ofertas do que pregar o verdadeiro evangelho libertador de Cristo Jesus. Estão sendo omissos naquilo que disse Jesus. A minha casa será chamada casa de oração. Depois da sua entrada triunfal, Jesus entrava em Jerusalém de manhã, depois saía ao final da tarde para Betânia. Durante o dia, ele ensinava ao povo no templo sobre o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, Jesus não mediu esforços para nos mostrar que a igreja é o local de oração e pregação do seu evangelho. Alguns podem estar dizendo agora, igreja também é lugar de milagres. E sim, mas somente depois de retirar do templo os mercadores da fé é que Jesus curou os enfermos, como mostra o versículo 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e os curou. Na vida de ensino de Jesus, sempre a palavra, a pregação do evangelho, vinha primeiro e só depois ele curava e libertava os cativos. Que Deus tenha misericórdia dos que estão se transformando em mercadores da fé. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Na última semana de caminhar do teu filho com vida humana sobre essa terra, Pai, ele nos deixou esse ensinamento precioso, que a igreja é o local para libertar os cativos, curar os enfermos, físicos e espirituais. E isso se dá através da oração e da pregação da palavra que alimenta a fé, Senhor. Nós pedimos a ti, leve o arrependimento a esses que transformaram igrejas em comércio, Pai. E as pessoas que estão frequentando esses lugares, que o Senhor dê o entendimento através do teu Espírito Santo, para que possam afastar destes lugares e procurarem onde tem o alimento verdadeiro e simples, pregado pelo teu Filho Jesus. Assim nós oramos, Pai. Agradecemos pela vida e morte do teu Filho Jesus, crendo na tua palavra e nos teus profetas, mas, sobretudo, no nome poderoso e precioso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. O Eterno permitindo estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.